Bala e alaí, a pegada de roqueiro Quando cê vai perceber que eu lutei pra te Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijo safado, mas eu não quero mais Essa vida de parra Quando cê vai perceber que eu lutei pra te Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijo safado, mas eu não quero mais Essa vida de parra Tô precisando de dengo, não, ei Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Cê é pegada de roqueiro, isso é de um homem Quando cê vai perceber que eu lutei pra te Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijo safado, mas eu não quero mais Essa vida de parra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijo safado, mas eu não quero mais Essa vida de parra Tô precisando de dengo, não, ei Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Gershaw Tamo junto Tô precisando de dengo, não, ei Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo